Música 30% do lixo brasileiro fica espalhado pelas ruas das grandes cidades e menos de 5% do lixo urbano é reciclado no Brasil hoje. Um cidadão brasileiro que vive em média até os 70 anos vai produzir 25 toneladas de detritos ao longo da vida. Você já parou para pensar a respeito do lixo que produz? E aí, o que fazer com tanto lixo? Fala, jovem. Boa pergunta, velho. Acho que é reutilizar, né? Refazer, reaproveitar. A única solução que eu vejo é a reciclagem do lixo. Não sei, a única não sei, mas acho que o principal é a reciclagem e a reutilização. Não tem como, a gente só está produzindo mais e mais lixo e ninguém está tratando. É claro que existem tipos de leis, só que não há soluções completas para o que está acontecendo. Pouca coisa é reciclada hoje em dia, menos de, sei lá, 1%. Se tivesse um sistema bem estruturado, acho que um lixo, mesmo existindo, ia ser uma solução melhor para ele. E alguém ia encontrar uma outra solução para o problema, que o problema sempre vai existir. O preço de reciclagem de eletrônicos tem crescido bastante, inclusive no Japão e na China, e compensa bastante isso. Muita gente não sabe o que fazer com isso, computador, televisão, quando estraga. Seria uma boa começar a investir nisso aqui no Brasil também. Inclusive, companhia eletrônica mesmo tem ouro. Dá para ser usado em outros ou até vendido. Gera muita renda. Discuta-se muito aquela questão de se mandar o lixo para o espaço, né? Mas a gente não sabe necessariamente se isso, de certa forma, pode prejudicar alguma coisa. Então, é mais uma dúvida. Mas talvez seja uma alternativa viável. Reduzir e aterro sanitário. Não tem como fugir disso, não. Reciclar. Investir nessa parte de reciclagem, porque senão daqui a pouco não vai ter espaço para juntar todo esse lixo em um lugar, né? Nós podemos enterrar o lixo, nós podemos reciclar o lixo. Tem uma coisa muito legal que vocês estão fazendo com plasma lá nos Estados Unidos, que tem uma empresa que pega o lixo e usa plasma para decompar as coisas nos seus elementos principais. E vocês conseguem até produzir energia e vender, cara. É muito legal. A gente deveria estudar para usar mais físicos, aí a gente vai acabar com o nosso lixo.